Música De campos para as telas da TV, sinais repletos de informação, credibilidade e tecnologia. São mais de 40 municípios ligados na programação e marcas comerciais vencendo distâncias, chegando até milhares de lares. A movimentação da economia também é uma das missões. A parceria Recobrand de Rio já tem mais de 15 anos e a gente entende que mesmo com a chegada de veículos de comunicação novos, principalmente os digitais, a TV comunica com a massa. Então, são diferentes públicos de acordo com o programa, de acordo com o horário, que você abrange como um todo. Nos bastidores, cenas que ninguém vê. Com o planejamento detalhado da engenharia, a busca por excelência não para. A implantação do sinal digital cela o compromisso de estar em todas as plataformas, de forma ágil e moderna. O jornalismo é destaque onde chega. Música Em sintonia com os telespectadores, o sucesso também está na modernidade das telecomunicações. Para se fazer um vivo para uma rede nacional, 25 anos atrás, era um transtorno enorme. Você tinha que comprar um canal com a empresa brasileira de telecomunicações, para ter um momento de inserção. Tudo tinha que ser muito planejado. Daí, hoje você, através do seu motolink e através das conexões de fibra ótica, através das redes de internet, você faz um link no estalar de dedos. A Record TV está completando 25 anos de presença marcante no interior do Rio de Janeiro. No cotidiano das ruas ou no mundo dos negócios, a comunicação é precisa e imparcial. Conectar a todo instante é o caminho que leva ao futuro. Neste século XXI, o desafio de vencer a pandemia do coronavírus colocou a imaginação à prova. A missão de informar mesmo à distância tornou-se ainda mais necessária e urgente. Noticiar também salva vidas a todo instante. A TV Record vem apresentando um trabalho de eficiência para todas as regiões, para os municípios e para todos nós aqui, porque comunica com verdade e sinceridade para todos nós aqui. Quero parabenizar a TV Record interior do Rio de Janeiro pelo trabalho sério, pela transparência em que vocês geram notícia para todos nós aqui do interior. Que vocês continuem com esse trabalho, levando informação, levando notícia e fazendo com que nós, gestores públicos, tenhamos também acesso a algumas informações que muitas vezes ficam longe do nosso olhar. Parabéns pelo trabalho e que outros aniversários possam vir e que vocês continuem nesse caminho para poder ajudar a desenvolver a nossa região. Com a companhia da realidade virtual, as inovações não param. Os sinais que cortam horizontes e não conhecem fronteiras dão visibilidade às pequenas, médias e grandes empresas. São parcerias sólidas e promissoras para sempre ir adiante. Quando a gente faz o anúncio, o merchan, o resultado é direto e indireto. Direto o telefone toca na mesma hora, o cliente liga para saber, para fazer simulação, é impressionante o interesse no produto. E no dia seguinte, ou no mesmo dia, as lojas lotam, os clientes vão conferir, fazem questão e dizer que foi, que viu na TV. E, assim, é impressionante a força que a Record tem, a Record tem hoje, é impressionante. E por isso a gente tem essa parceria aí de longas datas com a TV e pretendemos perpetuar. Eu quero saudar os 25 anos da TV Record em toda a nossa região, dos lagos, do interior do Estado. Saudar de forma efusiva e dizer da importância desse instrumento de comunicação para a democracia e para manter bem informada a opinião pública de toda a nossa região. Deixo aqui meu agradecimento e também demonstrar a importância que tem a Rede Record em nossa cidade. Cobrindo os eventos como vem cobrindo, trazendo informação a toda a nossa população, de forma transparente, de forma direta. Muito obrigado, parabéns, que Deus abençoe e continuem fazendo um bom trabalho que tem feito em nossa cidade, Armação dos Moços.